A última coisa aqui antes de gerar o meu estudo, então, é adicionar a força que eu vou ter que trabalhar. No caso, eu vou ter uma força nessa face cilíndrica que simula a roda que está presa ali. Vai ser uma força baseada na direção plano frontal. Vai ser uma força normal para baixo de 900 N e 115 N para o outro sentido. Ok. E agora, estamos ali, então, com um carro simulando a estrada esburacada e eu vou capturar o parâmetro que eu vou querer avaliar. Eu vou vir aqui e inserir o estudo de projeto, parâmetros. Eu vou até excluir o já existente aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou capturar um parâmetro de espessura, que vai ser uma dimensão do modelo. E vou capturar aqui a dimensão dele inteira e vou dizer assim, olha, essa dimensão que vai ser variada. O valor instantâneo dela é 3 milímetros. E confirma, aqui eu só capturei o parâmetro. Então, aqui embaixo, eu crio um novo estudo de simulação. Opa, desculpa, o estudo já está criado. Eu crio o estudo de projeto. Onde eu vou variar a espessura. O mínimo é 1,5 para ele. O máximo vai ser 8. E a etapa dele vai ser de 0,5 milímetro, que ele vai fazer variações. São 14 variações que serão feitas no total. E o que ele vai querer avaliar? Eu vou adicionar um sensor. Ele vai avaliar, no caso, um dado de simulação, tensão de vomices em megapascal. Outra tensão que ele vai avaliar, no caso, vai ser deslocamento. No caso, outro dado de simulação que ele vai avaliar é deslocamento em resultante. Pegar componente resultante. Deslocamento em Z em milímetros. Então, eu fiz todo o trabalho de dispor essas variações. Eu só quero monitorar, no caso, tensão e deslocamento. E ele vai mostrar o resultado de tensão e deslocamento para cada uma dessas variações que eu coloquei aqui na tela. Ao invés de eu gerar os 14 estudos, ele pega a peça. Com aquela possibilidade nova, é uma peça configurada. E me dispõe em todas as dimensões lado a lado.